E aí, tudo tranquilo? Me chamo Vinícius Cardoso, interessador do canal, e hoje eu vou te explicar sobre o parcelamento da fatura do Wilbank. Vou tirar todas as suas dúvidas que tu tiveres a respeito desse cartão. Vamos lá, vou colocar a telinha do Wilbank aí pra gente poder conversar a respeito do parcelamento e as dúvidas que sempre surgem em questão do parcelamento. Peraí, telinha aí pessoal. Vamos lá. Minha fatura tá fechada, então pra gente poder parcelar a fatura, é claro que ela tem que estar fechada, senão a gente não consegue pagar parceladamente. Vamos ver se vale a pena pagar parcelada a fatura do Wilbank. Bom, aqui ó, pra gente efetuar o parcelamento, a gente vai botar em pagar fatura. Mas Vinícius, eu não quero pagar fatura, eu quero parcelar. Calma, aperta pagar fatura. Ele vai te dar duas opções. Três, na conta do Wilbank, num boleto que ia até três dias do Ultra Sky, ou parcelamento da fatura. Vamos ver o parcelamento da fatura. Ó, o primeiro passo é escolher o valor de entrada. Ó, tem que ser no mínimo, o mínimo da fatura. Então pra gente poder pagar, tem que pagar pelo menos o mínimo, tá? E aí a gente vê. Então vamos ver qual é o valor que ele vai me deixar. Ó, o valor da entrada. A entrada, eu tô com uma fatura de 585. A entrada precisa ser de pelo menos 87 com 86. Então, eu vou botar 87 com 86. Vou continuar. E aí ele vai me dar, ó, o restante, os 497, eu consigo fazer em até oito vezes de 114. Então, vamos ver a questão de juros. Ó, meu Deus. 15% de juros, 15% de juros. A gente vai pegar 497 e vai pagar mais que o dobro. Quase o dobro, né? Em oito vezes. Imagina, se tu estivesse pagando em 12 vezes, tu pagaria... 10 seria 150%, tu pagaria 180% do valor. Então, realmente, o juros é abusivo. Vamos fazer uma outra coisa? Vamos fazer o seguinte. Se tu tivesse limite, tá? Vou te dar um exemplo de uma facilidade. Bom, aí tu bota, se tu quiser, se tu apertaria ali, concordo, continuar. Só que tu tem que ter o valor do pagamento mínimo na tua conta pra poder fazer o parcelamento. É assim que faz o parcelamento da tua fatura do Wilbank. Vou te dar outra opção e ver se tu tem disponível aí. A gente viu que 496 reais sairia oito vezes... Bom, a terceira é 15%. Vamos ver. Eu tenho limite hoje disponível. 1.231. Vê se tu tem esse limite também e faz um Pix pra ti com o cartão de crédito. Vamos ver os juros que vai aparecer. Porque assim, ó. Vamos lá. Se tu parcelar a fatura do teu cartão de crédito, tá? O saldo vai ficar retido do mesmo jeito. Ponto. Tu não vai conseguir usar o saldo da fatura. Se tu fizer um Pix parcelado, ó, vamos lá. De 500 reais, tá? Eu quero pagar uma fatura de 500 reais. Eu vou usar um Pix parcelado. Vou pegar 500 reais do meu limite e vou pagar a fatura. Então, esse limite vai voltar parcelado. Então, independente do que tu vai fazer, tu vai voltar. Então, eu vou botar 500 reais aqui. Vou apertar continuar. Ó. Vou botar o apagar. Ó. Vai ficar 1.231. Eu vou pagar 540. Isso aqui é a possibilidade. Por quê? O Pix parcelado... Do Iubank não dá pra fazer parcelado. É apenas em uma vez. Então, a gente chutaria pro próximo mês. Pagando 40 reais de juros. Taxa de 6%. É uma opção. Ah, Vinícius, mas aí eu não vou conseguir parcelar. Eu vou só chutar. Tá, mas aí tu chuta, paga, vai levando até tu pagar. Porque, gente, 15%, tu pode fazer isso aqui 3 vezes. Pagar os 15. Então, 3 meses tu pode chutar. Claro que não vale a pena, mas é uma opção. Aí tu apertaria em continuar e conseguiria fazer um Pix parcelado de 540 reais, gente. Então, essa é uma maneira de pagar, tá? Que eu tava pensando diferente. Por enquanto, só com o limite do cartão de crédito. Ainda não tá disponível, ó. O Pix parcelado em até 8 vezes pra mim ainda não aparece, ó. Porque eu não sei, mas ainda não tá. Então, pra gente poder pagar o Pix parcelado da Iubank, é esse jeito aqui. Pra gente poder, desculpa, pagar a fatura parcelada. Que eu ainda acho que vale a pena tu estar por 30 dias utilizando só o teu cartão de crédito. E com isso, tu ter um respiro e pagar menos juros, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o teu like, inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo, hein? Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.